Se você gosta de pudim e doce de leite, vai amar essa receita. Com uma textura cremosa e aveludada, ele fica demais. E aí, gente de gulosa do YouTube, tudo certo? Hoje é dia de pudim, de doce de leite, perfeito. Aqui no bowl eu já tenho o doce de leite, de preferência um de qualidade melhor, olha até a cor que ele é mais escuro. E vou misturar com os ovos. Aqui tem três ovos inteiros, mais três gemas. Agora é hora de bater. Como eu tô usando o mixer, eu sou obrigado a passar a espátula no bowl. Tem que raspar aqui o fundo pra não ficar nenhum doce de leite perdido. Se você quiser, você já pode adicionar o leite. Eu prefiro adicionar manualmente, porque eu prefiro pudim sem furo. E se bater, o leite demais fica com bolhas, e é o que vai causar furos no pudim. Não sei se você sabe. Vou bater mais uma vez. Agora falta adicionar o leite, 500ml. E vou mexendo suavemente. Vou colocar uma colher de chá de essência de baunilha, porque eu gosto. Também pro pudim não ficar com cheiro de ovo. E também recomendo que você use ovos mais novos, pra evitar que o seu pudim fique com cheiro de ovo. Eu vou deixar a receita do caramelo na descrição. Eu já deixo o caramelo pronto na geladeira, porque é mais fácil. Mas você pode fazer o caramelo que você quiser. Eu gosto de usar a forma de plástico forneável. Ela tem capacidade para 1.1 litro, mas você pode... Você pode usar tradicional. Lembre de pré-aquecer o forno. Em uma forma, coloque vinagre, para ela não ficar preta, e adicione a forma de pudim. É muito prático ter caramelo pronto. Amo. Recomendo colocar pouco caramelo pra não ficar muito enjoativo, mas vai do seu gosto. Passe a mistura do pudim pela peneira e coloque na forma. Eu prefiro assar o pudim com papel alumínio por cima, para não criar uma película desagradável que dá de perceber na hora de comer. Faz se quiser. Aproveita e já deixa um like pra mim, não vai cair teu dedo e me ajuda a chegar a mais pessoas. Leve o pudim para o forno, só então eu adiciono a água quente. Acho mais seguro para evitar acidentes. Asse a 180 graus, por cerca de 1 hora e meia. Quando o pudim chegar nessa textura, parecendo uma gelatina, está pronto. Deixe esfriar e leve pra gelar por 8 horas. Deixei abaixo links para outras receitas do canal, te convido a dar uma olhada, está na descrição do vídeo. Esse pudim é perfeito. Fica com uma textura veludada, cremoso. Definitivamente, esse passou a ser o meu sabor favorito. Aproveita, já dizem pra mim nos comentários se você gostou do meu novo look. O que achou? Diz pra mim, eu amei. Espero que você tenha gostado, faça a receita porque ela é ótima e é nóis, até o próximo vídeo.